Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato, insoneiro, vou cantar em meus versos O Brasil, samba, que tapamboleo, que faz xingar O Brasil, do meu amor, pega de nosso Senhor Abra a cortina do passado, vira a mãe preta do cerrado Otágue e Congo no condado, toca de novo o trovador A merancor e a luz da lua, toda a canção de seu amor Quero ver essa dona caminando Pelos alois agastando O seu vestido rendado É seco queiro que dá coco Onde amago a minha rede, as noites claras de luar Por essas fontes murmurantes Onde eu calmo a minha sede, onde a lua vem brincar Uh, esse é Brasil, lindo e trigueiro É meu Brasil, brasileiro O Brasil, samba, que tapar o mundo se admira O Brasil, do meu amor, pega de nosso Senhor O Brasil, pra mim, Brasil Pra mim, Brasil Pra mim O Brasil, pra mim, Brasil O Brasil, pra mim, Brasil O Brasil, pra mim O Brasil, por mim O Brasil, pra mim